Olá, nós vamos falar sobre as doenças que se alastraram no período da Revolução Industrial. Então, é um conteúdo que já se relaciona com história. A gente vai ver por que exatamente nesse período acabou sendo um momento propício para que essas doenças se espalhassem. Vocês veem melhor isso também, claro, quando se vê esse conteúdo em história. E depois daqui a gente vai focar, então, na parte específica das bactérias que causam essas doenças, como elas são transmitidas e alguns outros detalhes. Então, aqui nessa aula de hoje eu vou só dar uma explicação um pouquinho mais geral, porque na nossa próxima videochamada, então eu quero retomar alguns detalhes. E eu acho importante que vocês vão lembrando e relacionando com alguns conteúdos que a gente viu no site humanos sobre seres vivos, sobre reino monera, bactérias. Então, seria interessante vocês anotarem o que vocês forem lembrando do sétimo ano e que tem a ver agora com esse conteúdo que a gente vai ver. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela para a gente, então, começar a nossa aula. Então, essas doenças, várias doenças se espalharam, mas aqui a gente vai falar sobre a tuberculose e a cólera. Então, retomando aqui rapidinho só o contexto histórico, então, a evolução industrial ocorreu no fim do início, no fim do início, não tem como, né? Ocorreu no século XVIII e no início do século XIX. Começou, então, na Grã-Bretanha, depois se espalhou para o resto do mundo. E, basicamente, foi um período onde o trabalho manual acabou sendo substituído pelas máquinas e pelas indústrias. Então, a produção acabou sendo bem maior. Junto com isso, óbvio, tiveram várias outras mudanças na sociedade como um todo. Então, no caso da tuberculose, ela era chamada também de peste branca. Ela, nesse período da Revolução Industrial, teve um período de mortalidade muito maior do que tinha antes. Obviamente que as pessoas passaram a morrer mais de tuberculose, porque a doença se espalhou mais na população, mais pessoas começaram a contrair a doença. Então, era um problema muito grave de saúde pública nessa época. E, para se ter uma ideia, em 1815, a cada quatro mortes, uma era causada pela tuberculose. Então, é um índice muito elevado. As cidades desse período da Revolução Industrial eram muito cheias de gente. Então, as pessoas viviam muito próximas, num espaço muito pequeno. Tinha muitas pessoas juntas, as ruas eram estreitas, pequenas, tinha muita sujeira. Além disso, os bairros onde viviam as pessoas eram misturados aonde tinha indústrias, aonde eles construíam ferrovias. No centro da cidade tinha muitas construções novas, então as construções ficavam muito próximas umas das outras, as pessoas ficavam aglomeradas. A densidade por metro quadrado, então, passou a ser enorme, que é isso, né? Muitas pessoas vivendo num mesmo espaço muito pequeno. E tinham os subúrbios, então, que foram se formando ao redor das cidades, que também eram bem aglomerados. Nesse período, a política absorveu o pensamento das pessoas que tinham o maior poder aquisitivo, banqueiros, computadores. Então, eles só se importavam com o lucro, né? Então, não tinha nenhum tipo de planejamento das consequências que esse tipo de atitude poderia gerar para toda a população. Então, os governantes também só valorizavam o que essas pessoas de maior, de que tinham o maior poder aquisitivo, pensavam. Então, o que interessava era o lucro, independente das consequências que isso poderia trazer. Então, as cidades eram muito precárias e, obviamente, quem sentia mais esse tipo de situação decadente era a população mais pobre, né? Que, então, não tinha acesso a condições melhores. Então, as casas eram muito pequenas, quase não pegava sol nessas casas, porque elas ficavam pertinho umas das outras, nem tinha muito como sol entrar por uma janela. Ventilação também quase não existia, né? Não tinha nem espaço para como abrir janelas, enfim, para o vento circular. Iluminação também quase não entrava nessas casas. O lixo era simplesmente jogado na rua, inclusive os porcos iam lá e se alimentavam desse lixo. E, obviamente, que esse tipo de condição de higiene precária acabava atraindo insetos, atraindo ratos. E a gente sabe que esses animais podem transmitir doenças, né? Podem estar infectados com vírus, com bactérias. E eles são vetores de doenças. Então, inclusive, tinham cidades industriais que surgiram a partir de cidades antigas. E aí, então, se formaram os cortiços, onde tinha um quarto abrigando uma família inteira. Então, como eu disse, era muita gente vivendo num espaço muito apertado. Tinha situações em que dormiam até oito pessoas numa única cama. Em algumas cidades marítimas, as pessoas moravam em porões. Então, a gente sabe que o porão é mais úmido, né? É mais frio. Então, né? Atrapalha totalmente essa condição de ter algum tipo de higiene. Então, tudo piorava, né? Então, todas as condições acabaram sendo cada vez mais propícias para que essas doenças se alastrassem. Para vocês terem uma ideia, aqui em Manchester, na Inglaterra, no ano de 1845, tinham 33 privadas que eram utilizadas por 7 mil pessoas. Pensem, 7 mil pessoas utilizando 33 privadas. Então, até a questão de ir no banheiro, de ter algum tipo de higiene, era impossível ter algum tipo de cuidado porque eles não tinham a estrutura para isso. Então, toda a população sentia as consequências dessas situações precárias. Muitas pessoas passaram, então, a sofrer com essas doenças que eram transmitidas pelos ratos, pelos insetos. E, obviamente, também esses animais estavam relacionados a vírus, a transmitir bactérias também, né? Então, muita gente adoeceu. A falta de água também era um problema bem grave. Muitas pessoas, então, não tinham acesso à água ou ficavam vários dias da semana sem ter água. Então, a higiene já era uma situação complicada sem água. Então, era muito difícil ter algum hábito de higiene decente, né? A cólera, então, ela se alastrou ali no período de 1830, na Europa. Na França, ela chegou a matar 500 mil pessoas e, na época, eles tinham o pensamento de que as doenças eram transmitidas pelo ar contaminado. Então, eles acreditavam que onde tinha um ar parado que não circulava muito, eles chamavam esse ar de miasma e eles achavam que esse ar, por ficar ali parado, ficava cheio de germes e transmitia doenças. Então, claro, eles não tinham muito conhecimento ainda nesse período, né? Sobre, realmente, o que causava as doenças. A gente vê aqui um pouquinho do que a gente viu lá no sétimo ano daquela ideia de acreditar que... Lembram que os ratos poderiam surgir lá de roupas sujas num canto, né? Então, eles tinham essa ideia de geração espontânea ainda presente. Então, eles chamavam de miasma esse ar que ficava parado e que eles achavam que era esse ar que transmitia as doenças. Eles relacionavam também esses lugares fechados aonde ficavam as pessoas mais pobres, porque, como eu disse, às vezes tinham oito pessoas vivendo na mesma cama, uma família inteira vivendo no mesmo quarto. Então, como eram as pessoas mais pobres que acabavam se juntando em locais menores, eles relacionavam também, principalmente aos pobres, essas doenças. Aí, com o alastramento dessas doenças, eles passaram a perceber que a higiene era importante, que poderia evitar a transmissão dessas doenças. Então, passaram a se preocupar e pensar mais na higiene e também na questão da água. Agora, então, a gente vai falar especificamente sobre a parte biológica dessas duas doenças, né? Sobre as bactérias que causam elas, enfim, toda a parte da doença em si. O que a gente vê até agora é mais o contexto histórico para entender o que possibilitou que essas doenças acabassem se espalhando. Então, tanto a tuberculose quanto a cólera são causadas por bactérias. Então, a gente tem aqui a Mycobacterium tuberculosis, que é a bactéria que vai transmitir a tuberculose. E a gente tem o Vibrio choleri, que vai transmitir a cólera. Então, aqui, lá no sétimo ano, a gente viu sobre os nomes científicos. Aqui a gente tem o nome científico das duas bactérias. Lembrando que o nome científico é composto por duas palavras. A primeira é o gênero, a segunda é a espécie. Ele tem que estar destacado no texto, que eu coloquei em itálico. e é adaptado para o latim, né? Então, lembrando que CH a gente lê com o som de K, já que está adaptado para o latim. Aqui, então, a transmissão. A tuberculose é transmitida de uma pessoa para outra. Então, ela é uma doença que ataca o sistema respiratório e ela é transmitida da mesma forma que a gripe e, inclusive, da mesma forma que o coronavírus é transmitido, porque são todas doenças que atacam o sistema respiratório. Então, quando uma pessoa que está doente tosse perto de outra ou até conversa, porque ao falar a gente acaba expelindo algumas gotículas de saliva, né? Então, nesse contato direto com as secreções aqui do sistema respiratório de uma pessoa que está doente, pode haver contaminação. Então, assim como na gripe e no próprio coronavírus, a tuberculose acaba sendo transmitida mais fácil se as pessoas ficam em ambientes fechados, porque aí o ar não circula, né? E se tem algum dente ali no meio, o vírus, nesse caso, a tuberculose é uma bactéria, né? Vírus, que seria no caso da gripe e do coronavírus. Então, o micro-organismo se espalha mais fácil e pode entrar no organismo das outras pessoas ali, contaminando elas. A tuberculose, ela acaba sendo um risco maior para as pessoas que têm imunodeficiência, então que têm imunidade comprometida. Então, quem tem AIDS, câncer, diabetes, quem fuma e quem sofre de alcoolismo tem um risco maior de desenvolver a tuberculose, porque o sistema imune dessas pessoas é mais fraco e aí a bactéria consegue atacar mais fácil o organismo dessas pessoas. A cólera, por outro lado, ela é transmitida somente quando a pessoa acaba ingerindo água ou alimento contaminado com a bactéria que causa a cólera, que é o que a gente chama de vibrião colérico. E quando a pessoa está doente, ela pode também acabar transmitindo a doença pelo vômito e pelas fezes. Então, se outra pessoa tiver contato com esse vômito e fezes contaminadas, a pessoa pode pegar a doença. Mas, por exemplo, se eu tenho cólera e simplesmente conversar com outra pessoa até espirrar perto dela, ela não vai pegar. Agora sim, se eu vomitar em cima da pessoa e tiver contato de alguma forma, aí sim ela pode pegar. Mas a principal forma de se pegar cólera é quando se come alimentos contaminados ou se toma água que está contaminada com a bactéria que causa a cólera. Então, como a bactéria vai agir no organismo? No caso da tuberculose, como eu falei, ela ataca o sistema respiratório e aqui principalmente os pulmões. Então, pode até chegar a atingir outras partes do corpo, como os ossos, os rins e as meninges. Meninge é uma membrana que protege o nosso cérebro. A meningite, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma inflamação das meninges. É uma membrana que a gente tem que protege o cérebro. Acredita-se que um terço da população está contaminada? Com a tuberculose. O que corresponde a 8 milhões de doentes e 3 milhões de mortes por ano. E é uma das quatro maiores doenças contagiosas que infectam os seres humanos. Então, a tuberculose é uma doença que, inclusive, hoje ela é transmitida. As pessoas ainda sofrem com essa doença. Mas ali na Revolução Industrial ela acabou sendo um problema bem maior pelo fato de as pessoas viverem muito próximas, muito juntas. E aí, se uma pessoa pegava tuberculose, vendo numa casa onde uma família, nem era uma casa, né? Onde uma família vivia no mesmo quarto, onde oito pessoas dormiam na mesma cama, não tinha como não transmitir para as outras pessoas se tivesse alguém infectado ali. Então, acabou sendo um problema maior lá no período da Revolução Industrial por isso. Mas ainda assim, hoje tem muitas pessoas que morrem com tuberculose e que contraem a doença. Já no caso da cólera, hoje em dia ela é um problema, ela praticamente não é um problema assim aonde ela atinge muitas pessoas porque ela está relacionada a condições sanitárias. Então, como eu disse, ela é transmitida principalmente pela água contaminada, é o meio que ela se transmite mais fácil. Então, hoje as pessoas têm saneamento básico, têm água encanada, acesso à água tratada. Não todas as pessoas, né? Aonde não se tem esse tipo de acesso à água tratada, as pessoas ainda contraem a cólera. Mas como a maior parte da população tem esse saneamento básico, a cólera hoje já não é um problema tão grave. E aqui daí só explicando, tem dois biotipos, né? Tem dois tipos da bactéria. Vibrião colérico. E aí tem a forma clássica que é responsável pelos casos mais graves. E tem aqui uma outra forma onde a pessoa vai ter só sintomas mais leves ou em alguns casos nem vai apresentar os sintomas. No caso da tuberculose, esses sintomas vão ser uma tosse persistente, fadiga, né? Um cansaço, a febre, a pessoa emagrece, a pessoa sofre com suores noturnos e também fica bem cansada. Então, se for ver, é um pouquinho semelhante à gripe, né? Mas tem aqui a questão do emagrecimento, dos suores noturnos. E essa tosse, então, a pessoa tosse muito, assim, pelo período de duas semanas ou mais. E aí é um sinal de que realmente pode ser tuberculose. No caso da cólera, como é uma doença transmitida quando a pessoa toma água contaminada ou come um alimento contaminado, a pessoa tem um tipo de diarreia que é chamada de água de arroz, porque parece que as fezes são brancas e com um aspecto bem líquido. E nessas fezes tem, inclusive, bastante células do intestino, porque é uma doença que ataca diretamente o sistema digestório, ali, o intestino. A pessoa, então, tem muitas dores no abdômen, tem náusea, vômito, até dores no corpo e ela se desidrata muito rápido, porque na diarreia, a gente, a diarreia nada mais é do que fezes, onde se perde muito líquido. Então, o líquido que deveria estar sendo absorvido pelas células, ele acaba sendo eliminado com as fezes. Então, a pessoa perde água do corpo muito rápido, então ela se desidrata e, pelo fato dessa desidratação acontecer muito rápido, a pessoa pode chegar a perder dois litros de líquido do corpo por hora e pode morrer, inclusive, muito rápido se essa desidratação não for contida. Então, tudo por causa da diarreia, a pessoa vai perdendo muita água nas fezes. Então, no caso da cólera, para evitar que se contraia essa doença, como eu falei, ingerindo água tratada, filtrada, aonde não tem a chance de ter a bactéria que causa a cólera ali presente, não tem como contrair a doença. Alimentos também, essa higienização dos alimentos é importante para evitar que qualquer tipo de bactéria esteja ali, inclusive a da cólera. Lavar as mãos também, antes de preparar e de qualquer refeição. E, inclusive, o tratamento adequado de dejetos, que seria, então, o esgoto, não ter contato com esse esgoto, porque se tem uma pessoa doente, as fezes da pessoa podem estar no esgoto e se outra pessoa tiver contato com isso, ela pode pegar a doença. Então, como eu disse, a cólera, hoje em dia, não é um problema tão grave, porque a maior parte da população tem o saneamento básico, tem tratamento de esgoto e tratamento da água. Então, é uma doença que, hoje em dia, não se espalha tanto, é um problema muito menor do que foi na Revolução Industrial. E a tuberculose também é um problema que hoje está contido, porque ela é, através da vacina da BCG que se toma quando é criança, a gente adquire a proteção, então, contra a bactéria que causa a tuberculose. Então, existe a vacina para a tuberculose. Hoje, também, como as condições de vida são melhores, a tuberculose não se espalha tanto. Então, procurar deixar a intraluz solar na casa, ter uma alimentação saudável, ajuda a se prevenir contra a tuberculose. e se alguma pessoa que está doente que está com tuberculose tiver contato com outras pessoas, essas outras pessoas teriam que ir no médico para ver se não contraíram a doença. Que é, basicamente, o mesmo do que acontece com a gripe e com o próprio coronavírus agora. Como eu falei, porque são todas doenças que atingem o sistema respiratório. Então, para tratar a tuberculose basta tomar antibióticos e a cólera. Além de tomar antibióticos, a pessoa tem que se reidratar, tem que tomar muita água, tomar até o soro, que daí coloca direto na veia esses líquidos que a pessoa perdeu. Porque, como eu disse, a pessoa acaba morrendo rápido no caso da cólera pela questão da desidratação. As células vão perdendo água, que essa água vai sendo eliminada ali através da diarreia. Aqui, para retomar rapidinho, então, a gente falou de duas doenças causadas por bactérias e a gente vai retomar um pouquinho sobre as bactérias. Então, lembrando que a gente viu cinco reinos lá no sétimo ano. O reino das bactérias é o reino monera. Então, agora, a gente vai retomar um pouquinho sobre as bactérias. Então, aqui, curiosidades gerais das bactérias. Um centímetro quadrado de pele, então, um quadradinho de pele que tem um centímetro por um centímetro, pode ter até cem mil células diferentes de bactérias. E ela é considerada muito provavelmente a maior forma de vida em termos de biomassa. Então, se a gente conseguisse pegar e reunir todas as bactérias juntas e pegasse outros seres vivos e reunisse todos eles juntos, aqui ia dar um volume maior, que a gente teria mais os seres vivos ali juntos, seriam as bactérias. Então, de todos os seres vivos que existem, basicamente, o que domina tudo são as bactérias. E elas têm várias formas de vida, né? Então, vários estilos de vida. Algumas consomem nitrogênio diretamente do ar. A gente falou lá no sexto ano das bacteriorrises, né? Que ficavam nas raízes das leguminosas. Algumas conseguem extrair a energia do enxofre, que é um elemento químico que não é utilizado pelos outros seres vivos e as bactérias conseguem se aproveitar. Algumas conseguem viver em águas profundas e ferventes de vulcões marinhos, que também é um local onde outros seres vivos não conseguem viver porque a temperatura é muito alta. E podem... Existem milhões... Podem não. Existem milhões de bactérias no colo humano, que é no intestino. Então, a gente tem bactérias ali e essas bactérias ajudam a produzir vitaminas para a gente e elas são importantes para o nosso organismo. Inclusive, quando a pessoa tem uma desidratação por ter muita diarreia, que ela perde muita água, ao eliminar essa água durante a diarreia, ali junto com as fezes, essas bactérias que estavam no intestino da pessoa são eliminadas também. E como essas bactérias são importantes, às vezes quando a pessoa tem algum problema de ter muita diarreia, seja lá qual for o motivo, não só pela cólera, quando é por qualquer outro motivo, muitas vezes o médico receita um remédio para repor essas bactérias do intestino e o corpo voltar a funcionar normalmente mais rápido. Então, elas são importantes. Como eu já falei, a gente tem muitas bactérias vivendo no nosso corpo e se a pessoa está saudável é porque são bactérias que estão ajudando ou não fazem, tanto faz elas estarem ali, não fazem nem bem nem mal para a pessoa. Então, aqui sobre a importância. Então, essa frase aqui diz que sem as inovações metabólicas exploradas pelas bactérias, a gente não teria mais ar para respirar e elas conseguem processar todas as moléculas que são importantes para a vida. Então, todos os elementos químicos, todas as moléculas que existem, que todos os seres vivos precisam, essas moléculas, esses elementos só existem porque as bactérias produziram eles lá no início da evolução da vida. Então, elas são consideradas o principal fornecedor de energia para o planeta e as principais recicladoras. Principais recicladoras por quê? A gente já falou que as bactérias junto com os fungos são importantes decompositoras, né? Então, toda a matéria orgânica é reciclada pelas bactérias e pelos fungos. Então, essa matéria orgânica volta a ser utilizada pelos seres vivos. Ela volta, né, para o ciclo da vida. Ela não é simplesmente descartada lá depois que um animal morre ou que uma árvore é derrubada. aqui só para retomar bem rapidinho a estrutura de uma bactéria, né? Então, se vocês forem lembrar lá de quando a gente viu o reino monera, elas, pensem um pouquinho ali, ela é um ser formado por uma única célula ou por várias células? Aqui dá para ver que ela é formada por uma única célula, então ela é um ser unicelular. Então, o reino monera é formado por seres unicelulares. Além de unicelulares, as células são procariontes, pro, que eu sempre digo para lembrar de primitivo, né, que surgiu primeiro, então são células mais simples. Ela não vai ter nem o núcleo da célula, o DNA está simplesmente solto aqui dentro. Eles chamam de nucleóide porque esse DNA está acumulado ali na região central da célula da bactéria, mas ele não tem uma membrana que separe esse DNA do resto, então não é um núcleo. E também não vai ter as organelas, não vai ter ali as diversas estruturas que são responsáveis por cada função da célula. Não vai ter nada disso porque é uma célula simples, né, é uma célula bem primitiva, então lembrando que ela é do tipo procarionte. E aí aqui vai ter algumas estruturas, né, se vocês tentarem puxar um pouquinho também na memória, a bactéria pode ter esses fiozinhos menores e numerosos ao redor dela, que a gente chama de cílios, e em alguns casos ela pode ter esse fio maior que é o flagelo. Lembrando, cílios e flagelos são utilizados para a bactéria se movimentar e também podem auxiliar na alimentação, porque eles vão se movimentar para trazer a matéria orgânica, né, o alimento para dentro da célula dela. Aqui uma curiosidade a mais sobre o vibrião colérico, né, a bactéria que causa a cólera. Para a pessoa contrair a doença, ela tem que ingerir cerca de um milhão e cem milhões de bactérias. Então, seja tomando uma água contaminada ou comendo um alimento contaminado, tem que ter de um milhão a cem milhões de bactérias ali para a pessoa desenvolver a doença. Um copo de água pode ter duzentos milhões de bactérias que causam a cólera sem nem aparentar se está sujo. Então, a gente pode pegar uma água que olhando ela está transparente e está limpinha e pode ter fácil, fácil ali duzentos milhões de bactérias que causam a cólera que a gente não vai ver e que já é mais do que o suficiente para a pessoa contrair a doença. Então, às vezes, olhando, a água parece estar limpa, mas como as bactérias são microscópicas, a gente nem percebe que elas podem estar ali. Então, reforçando, a cólera só é, a pessoa só contrai a doença se ela ingerir a bactéria, se a bactéria entrar através do sistema digestório, seja através de um alimento contaminado ou de água contaminada, mas somente quando a pessoa ingere. E aqui também a pessoa pode acabar perdendo 30% do peso em até 6 horas. Como eu disse, a pessoa perde muita água muito rápido e boa parte do nosso corpo é formado por água. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 100 quilos em 6 horas ela pode perder 30 quilos somente em questão de toda essa água que é perdida na diarreia. Aqui, então, é citado o livro O Mapa Fantasma, que vocês têm a capa aqui. E eu tirei essa frase aqui que eu acho bem interessante tanto para relacionar com a nossa situação atual de pandemia do coronavírus quanto com essas outras situações de epidemias que aconteceram em outros períodos da história inclusive essas duas que a gente viu agora sobre a tuberculose e a cólera. Então, epidemias criam um tipo de história a partir de baixo seus protagonistas seguem sem pensar como suas ações serão registradas para a posteridade ou seja, para depois para o futuro e caso reconheçam que estejam vivendo uma crise histórica em geral será tarde demais. Então, o que essa frase diz? As primeiras pessoas que contraíram a cólera e que contraíram a tuberculose ali no início dessas epidemias da revolução industrial elas nem imaginavam que aquilo ali poderia se espalhar para outras pessoas e se tornar um problema tão grande de saúde pública. Se a gente for dá para pensar isso inclusive agora na questão do coronavírus, né? As primeiras pessoas que contraíram a doença e tiveram contato com ela nem sabiam que doença era e nem sonhavam que aquilo poderia se espalhar para o mundo inteiro e se tornar o problema que se tornou, né? E aqui essa frase que foi mostrada nas videochamadas que a gente fez que eu acho importante reforçar, né? Que as epidemias acabam trazendo à luz, né? Aquilo que as pessoas têm de mais interiorizado nelas então as pessoas acabam mostrando o seu melhor e o seu pior nesse tipo de situação de crise. Essa imagem foi retirada então aqui de um trechinho do livro A Peste de 1947 do autor Albert Campos. Aqui então são as referências então se alguém quiser pesquisar mais tem aqui os sites onde eu pesquisei esse vídeo aqui do YouTube é o vídeo de um médico explicando sobre a tuberculose que é bem interessante também um vídeo ali de uns 10, 15 minutos e aqui daí tem os outros sites onde eu pesquisei sobre essas doenças e aqui por último é a referência desse livro que é bem interessante que ele fala especificamente sobre a cólera é isso então eu espero que tenham gostado da aula que ela ajude que essa explicação ajude a esclarecer alguma dúvida que possa ter surgido e que facilite para vocês na hora de responder os exercícios até mais até mais tchau 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 Obrigado.